Eu sou membro real da família de Deus Palmas assim, ó Salvo por Cristo Indo pra onde? Indo pro céu Sou irmão de Jesus E de todos os seus Pois sou membro real De quem? Você faz parte, então cante comigo, eu sou Eu sou membro real da família de Deus Salvo por Cristo Salvo por Cristo Indo pro céu Indo pro céu Sou irmão de Jesus E de todos os seus Pois sou membro real Mais uma vez, eu sou membro Eu sou membro real da família de Deus Salvo por Cristo Salvo por Cristo Indo pro céu Indo pro céu Sou irmão de Jesus E de todos os seus Pois sou membro real da família de Deus Eu sou membro real da família de Deus Eu sou membro real da família de Deus Eu sou membro real da família de Deus Você foi salvo, você foi liberto, você foi enxertado em Cristo pelo sangue de Jesus E de todos os seus Pois sou membro real Agora os varões Eu sou membro real Eu sou membro real Da família de Deus Salvo por Cristo Salvo por Cristo Indo pro céu Indo pro céu Sou irmão de Jesus E de todos os seus Pois sou membro real Agora todos juntos Eu sou membro real Da família de Deus Salvo por Cristo Indo pro céu Indo pro céu Sou irmão de Jesus E de todos os seus Pois sou membro real Da família de Deus Se você faz parte Dessa grande família Aplauda o Senhor